Bom, gente, hoje eu tenho uma novidade especial pra você. Eu sou o Luiz do Free Magazine e quero apresentar pra você uma nova opção de lazer, de gastronomia aqui em Muri. Oi, meu nome é Isabela. Eu quero apresentar vários produtos da Nazem de Agusti pra você, Fiburguense. Nós temos antepastas e patê. Nós temos vinagre de maçã. Molho de pimenta. Pim gel. Nós temos pão sem gluten. Isabela, nós temos pão de chocolate sem gluten. Aqui na maçã de Agusti, nós temos mel silvestre, molho de tomate ao suco, também temos café gourmet, temos o pão de lumiar e o café em cápsulas da região. Brownie sem gluten. E da mais preciado. Também temos o geoprópolis, feito da abelha sem ferrão. Temos o líquido. E o conta gotas. Olha só, uma imensa carta de vinhos, várias cachaças renomadas e muito mais. Cheguei num lugar maravilhoso aqui dessa loja. Olha só, gente. Cervejas artesanais. Olha aí, o lugar que eu mais gostei. Olha que lindo. Aqui em Muri, na Manoel Carneiro de Menezes, número 77. 997-5408-11. Armazém de Agusti. Aqui você será feliz. Vários produtos renomados e um coração enorme pra você. Eu sou o Luiz do Free Magazine e te indico. Vem pra cá. Vários produtos renomados e um coração enorme pra você. Vários produtos renomados e um coração enorme pra você. Vários produtos renomados e um coração enorme pra você. Obrigado.